Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou e és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Que as minhas ações e as minhas atitudes Senhor Sejam um eterno louvor a ti Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou e és o meu Deus Meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Mano Senhor Minha vida é pra teu louvor Pra teu louvor